Olá, meu nome é Rebeca Taques, faço curso de Medicina na Instituição Unicesumar, da cidade de Maringá, Paraná. Minha orientadora é a professora Fernanda Maria Borghi, médica reumatologista, mestre em Medicina Interna e Ciências da Saúde. E o título do trabalho que vou apresentar é Fibromialgia e Cinesiofobia, relação do paciente com exercícios físicos. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica caracterizada por sintomas mal definidos como dor, fadiga, distúrbios do sono e alterações cognitivas. Devido à dor crônica, os pacientes podem desenvolver cinesiofobia, ou seja, medo de se movimentar devido à sensação de vulnerabilidade a lesões dolorosas ou novas lesões. A cinesiofobia desenvolvida por esses pacientes tende a interferir na adesão ao tratamento, que é realizado principalmente por meio de exercícios físicos e que também é a principal forma de tratamento não medicamentoso já comprovada. São objetivos deste estudo quantificar a presença de cinesiofobia nos pacientes com fibromialgia, responder ao seguinte problema da pesquisa, de que forma a presença da fibromialgia concomitante com cinesiofobia influencia no tratamento por meio de exercícios físicos, reconhecer as dificuldades dos fibromiálgicos na adesão ao tratamento por meio de exercícios físicos, identificar quais os possíveis meios para melhorar a adesão dessa abordagem terapêutica. Materiais e métodos Os dados foram obtidos através de questionários aplicados pela plataforma Google Forms, que foram enviados por redes sociais como WhatsApp, Instagram e Facebook. O questionário foi composto pela escala tampa de cinesiofobia Brasil, pelo questionário de impacto de fibromialgia e questões elaboradas pelos pesquisadores relacionados a dados sociodemográficos, diagnóstico de fibromialgia e atividades físicas. Todos esses dados foram tabulados e analisados através do Google Planilha e do Excel. Como resultados parciais, dos 976 indivíduos analisados, 850 possuem grau moderado a grave de cinesiofobia. Como podemos ver no gráfico, 21,11% possuem grau grave de cinesiofobia, 65,98% possuem grau moderado e apenas 12,91% possuem grau leve de cinesiofobia. Dessas 850 pessoas que possuem grau moderado a grave, 91,88% tiveram a recomendação médica de fazer exercícios físicos, 57,29% não praticam mais exercícios físicos, e 32,94% nunca fizeram exercícios ou pararam de fazer por medo de sentir mais dor. Mais de 50% de todos os participantes obtiveram pontuação maior que 75% no questionário de impacto de fibromialgia, sendo que, quanto mais perto de 100%, pior a qualidade de vida. Como considerações finais, pode-se afirmar que pacientes com fibromialgia apresentam medo de se movimentar, caracterizando grande presença de cinesiofobia. Apesar de serem orientados, não aderem corretamente às indicações do tratamento não farmacológico por medo de sentirem mais dor. A maioria deixou de praticar ou não pratica mais exercícios físicos devido ao medo de sentir mais dor por questões financeiras ou por causa da pandemia. Muitos relatam ter parado de realizar exercícios físicos, pois não obtiveram resultados positivos em relação à dor, ou seja, não houve melhora da dor. Muitos possuem baixa qualidade de vida. Essas foram as referências utilizadas para os conceitos explanados na introdução desta apresentação. Agradecimentos à orientadora doutora Fernanda Borghi, a Instituição Unicesumar e a Coordenação de Medicina da Unicesumar. E para encerrar esta apresentação, um agradecimento especial à segunda autora deste trabalho, Gabriele Carlotto. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima! Agradeço a atenção!